Demorou? Vamos pegar o lado lá pra fora Amigo lá do bem, a lua de equipe, é sempre curto Vamos invadir, hein? Vamos invadir, hein? Fechou com quebra-couco Já vai tomar na bola Com o preço do bumbum Invadindo toda hora Fechou com quebra-couco Já vai tomar na bola Com o preço do bumbum Invadindo toda hora Fechou com quebra-couco Já vai tomar na bola Com o preço do bumbum Invadindo toda hora Fechou com quebra-couco Já vai tomar na bola Com o preço do bumbum Invadindo toda hora Vamos invadir, hein? Vamos invadir, hein? Vamos invadir, hein? Demorou? Vamos pegar o lado lá pra fora Amigo lá do bem, a lua de equipe, é sempre curto Vamos invadir, hein? Vamos invadir, hein? Vamos invadir, hein? O de um que pula é mesmo Assim o barri geral Virrela o manel neli Lá do ar vai passar mal O banco chega no bair Não tem papo nem alô Os guerreiros batem Tanto que entorta o corredor O de um que pula é mesmo Assim o barri geral Virrela o manel neli Lá do ar vai passar mal O banco chega no bair Não tem papo nem alô Os guerreiros batem Tanto que entorta o corredor Lá do ar vai passar mal Tanto que entorta o corredor O de um que pula é mesmo O do ar vai passar mal E aí Tanto que entorta o corredor